E pra você que é daqui de Prudente ou de outra cidade da região, mas não poderá trazer o lixo eletrônico ao evento, tem a chance de fazer a destinação correta aqui em Prudente mesmo. E esses locais fixos de coleta transformam o lixo em arte. Veja só. O contêiner está praticamente lotado. Por mês, são cerca de 4 toneladas. Tudo o lixo eletrônico que as pessoas decidiram jogar fora e para não prejudicar o meio ambiente, trouxeram para esse espaço, o E-Lixo. Um projeto de um centro universitário da cidade que tem o objetivo de fazer o descarte correto desse tipo de material. Mas nem tudo o que chegava aqui era lixo. Alguns eletrônicos começaram a chamar a atenção dos professores pela raridade. E foi essa televisão da década de 50 que motivou a criação do Museu de Eletrônica e Informática. Observei que aquela TV é um item raríssimo e foi amor a primeira vez. Falei, não, esse equipamento precisa ser guardado e não pode ir de jeito nenhum para o lixo eletrônico. O museu é dentro de uma sala de aula e tem peças raríssimas. Vários celulares, aparelhos de videogame, monitores e computadores antigos. Itens que ajudam a preservar a história. Fizemos um processo de triagem e observamos que eles tinham sim um valor, digamos, histórico. E nós trouxemos com todo carinho para cá. Recentemente, o museu recebeu a doação deste videogame e desse radiocomunicador. Eletrônicos que Caio ganhou quando era criança e que para ele tem valor sentimental. O videogame, ganhei ele há 10 anos, quando eu tinha 10 anos, de meu primo. Ele é uma peça histórica, que ele ainda funciona. E eu tenho o radiocomunicador, que ele foi passado do meu avô para o meu pai e do meu pai para mim. E no Centro Universitário que você viu aí na reportagem, o único ponto oficial de coleta de lixo eletrônico aqui na região, a entrega pode ser feita 24 horas. Já a visitação do museu é das 8 da manhã às 5 da tarde. E aí E aí E aí E aí